Fala galera, bem-vinda ao nosso canal de cortes para trazer boas novidades aí para o Botafogo. Vamos lá, primeiro peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vamos lá, Eduardo pode voltar agora contra o Ceará, já vem treinando normalmente. Vitor Cuesta, outro reforço também, pode voltar depois da sua confusão na cabeça. O Rafael também segue treinando normalmente, pode ser uma novidade também na lateral direita. Tem o Luiz Henrique, que bem ou mal pode ser usado já como titular nesse jogo em casa contra o Ceará, que vem jogando, vem jogando uma partida bem interessante contra o São Paulo. E o Vitor Sá também, Vitor Sá que também pode ir para o banco, entrar ali no decorrer da partida. É um jogador que começou muito bem e teve uma queda, depois se machucou, muita gente gerou dúvida se ele ia continuar ou não. Moral da história, eu quero ver o Botafogo jogando, quero ver o torcedor entendendo, quero ver todo mundo falando o que está acontecendo ali em campo, porque a gente ficou muito tempo só falando de desfalques. Então quando tiver o time todo ali que o Botafogo contratou, com poucos jogadores no departamento médio, vai ser importante para a gente avaliar o trabalho do Luiz Castro, porque já é uma dúvida, não vamos criticar porque está com muito desfalque, o Botafogo perdeu ali e tal. Então a gente tem que avaliar agora com um monte de jogadores já voltando de lesão, e a gente vê como vai ser o trabalho do Luiz Castro com essa equipe, com uma semana de trabalho, e o Ceará jogando em São Paulo, Copa Sul-Americana, torneio mata-mata, intensidade lá em cima, porque você não pode levar um mau resultado para a Fortaleza. Então quero ver como vai se comportar o Botafogo dentro dessa situação, que será favorável pelo desgaste do Ceará. Mas lembrando, muito tempo que o Botafogo não joga uma partida bem... Ah, eu fui o Atlético Paranaense, ok, o Atlético Paranaense, mas aproveitando a parte física quando um time joga no decorrer da semana. Vamos acompanhar, vamos aguardar, mas essas são as novidades aí do fogão. Beijão!